Eita, bom dia gente! Agora que eu tô vendo que meu cabelo tá tão assim escorrido, né? Mas tá lindo! Bom dia pessoal! São 11 horas e 12 minutos, o programa da comunidade nesta última sexta-feira do ano! Por isso que eu tô meio de Réveillon. Última sexta-feira do ano! Um ótimo dia pra você, a gente vai passar aqui junto, essa uma hora e meia aqui, com muita informação, muita notícia, muita premiação, porque hoje o programa está recheado de coisas boas, como você sempre sabe, né? Eu quero mandar um beijo muito especial hoje pra Manu, pra Emanuela. Cadê a foto da Manu? Põe aqui a foto da Manu pra mim. Foto da Manu, que é a nossa queridíssima filha, da nossa Neidinha. Neidinha! Tu sabe, né, Neidinha, que meu coração bate por ti, né? Um grande beijo pra Manuzinha, que tá fazendo aniversário hoje. Manu, tia tá com saudade, viu? Tia adora! Vou logo avisando. Tia adora! Um grande beijinho pra você e um feliz aniversário, tá? 11 horas e 13 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado conosco, que a gente tem muita coisa boa. Tá cheio o programa hoje, viu? Tem tanta gente que eu não tô nem cabendo no centro do programa. Por isso que eu tô aqui nessa talinha, viu? De tanta gente que tem aqui hoje. Mas você que tá aí preparado pra saber o que foi que a gente preparou no programa, tem muita notícia boa, mas também tem muita notícia chata. Porque a gente sempre sabe que o programa, ele fica equilibrando aqui as duas notícias. A gente sempre tenta levar alegria e tenta levar essas notícias com um pouquinho mais de suavidade. Mas as chuvas dos últimos dias têm castigado não só a capital, como o interior do estado também. São Paulo de Olivença já decretou situação de emergência. E aqui na região metropolitana, em Iranduba, está em estado de alerta. Pra você ter uma ideia, na semana que nós trouxemos aí várias tragédias que aconteceu aqui na cidade, nós também trouxemos notícias de presidente Figueiredo com Jackson Salva Terra. Ou seja, o interior também está sendo castigado com a forte chuva que tem caído na cidade. E vamos trazer também, você que tem do outro lado, denúncia da comunidade, manifestação e reclamações. Vamos trazer primeiro a manifestação de moradores do Zumbi que reclamam a morte de um homem no último sábado. Gente, ele foi lá cobrar o aluguel e foi assassinado pelo inquilino. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você, que está aí do outro lado. E vamos trazer também esses últimos dias aí de 2016. Como é que os lojistas estão fazendo pra dar aquele up na economia? E eles estão promovendo uma queima de estoque. Os descontos podem chegar a 70%. Nada de fechar o ano sem uma roupa nova. Os lojistas querem acabar logo com toda essa remessa de roupa aí de 2016. Produtos, óculos, bolsa, brinquedos. Então, fiquem ligados aí que a gente vai dar todas essas dicas pra você que tem do outro lado. E Manaus, a nossa capital, se prepara pro Réveillon. O esquema de segurança, o esquema de trânsito, todo já está preparado pra poder trazer essa confiança que você que vai pra rua, vai participar dos vários pontos aí da cidade, vai pra rua pra poder acompanhar o Réveillon. Então, fica calmo e fica tranquilo, porque o esquema de segurança já está todo preparado pra você que tem do outro lado. 11 horas e 16 minutos. 11 horas e 16 minutos. Você que tem do outro lado, a gente noticiou ontem pra você. Viu aquela mulher linda que veio aqui ontem, né? A Carol Build Center. Pois é. Ela trouxe um super kit. Nós ficamos ontem o programa todo fazendo propaganda dessa, 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 da Carol Build Center. E a Carol Nascimento, que é a bem-nascida, que veio aqui no programa ontem. O diretor tá me corrigindo aqui. Eu tô já chamando ela pelo nome do salão. A Carol Nascimento é proprietária da Carol Build Center. Do Carol Build Center, que é o salão. Solta o VT aí pra você ficar muito apado o que é a Carol Build Center. Salão de Beleza Carol Build Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino. Manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Build Center. Conjunto João Bosco São José e Galeria Carrefour Ponta Negra. 32390515 e 3343009. 11 horas e 17 minutos. Olha só que mulher interessante que está aqui do meu lado. A Rosimara Barbosa, que ganhou o kit lá da Carol Build Center. Solta essa foto aí. Vamos lá ver o que a Rosimara colocou pra poder ganhar. Olha aí a Rosimara. Linda, 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 com esses cachos todos. Você colocou uma frase, né, Rosimara? Bom dia, tudo bem? Tudo bom, bom dia. O que você colocou lá pra poder ganhar aí essa super promoção? Que eu quero casar. Quer casar, mas não tem namorada ainda. Só que eu não tenho namorado ainda. Tô na procura. É porque os homens de hoje não sabem mais o que é bom, né, menina? Os homens de hoje estão dormindo no ponto. Não sabem mais o que é legal nessa vida. Tá aqui a Rosimara, linda, estilosa, mochileira. A gente estava conversando aqui que ela já viajou pra várias partes do mundo pra poder conhecer o mundo. Ele põe a mochila na costa, aventureira. Então tem que ser um homem muito especial pra casar contigo. Não é qualquer um não, viu, Rosimara? É por isso que tu não casou ainda. Mas vai casar porque toda panela tem a sua tampa. Quer mandar beijo pros filhos? Quero. Quero mandar beijo pra toda a minha família. Dizer pra meus pais que eu os amo muito. Beijo pra Amanda, beijo pro Anderson. Feliz ano novo com muito amor. Porque só o amor é capaz de transformar o mundo. Grande beijo pra todos. O Alisson tá me dizendo aqui que o nosso organizer é Miriam. Tá dizendo que a frase que tu mandou foi assim. Com o Carol Beauty Center eu vou casar. Com o Carol Beauty Center eu vou arrasar. Foi isso? Ganhou, acabou o trato. Ganhou, filha. Ganhou um super kit. Que tem aqui shampoo e condicionador pra cabelos louros. Pra dar muito brilho. Tem um chandon aqui pra você poder estourar lá no Réveillon amanhã. E tem ainda um vale-presente no valor de 100 reais. Porque Carol Beauty Center é onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Você que tem do outro lado fica ligado que ela já ganhou. Eu peguei de volta, né? Eu peguei de volta porque eu tava bem na frente dela. É teu, vai. Pode pegar que é teu, é teu. A gente tava conversando aqui no intervalo sobre a vida da Rosimara. A Rosimara é super mochileira. Foi pra França agora, né, Rosimara? Quando foi que você foi pra França? Fui há quatro anos atrás. Ela foi há quatro anos. Com mochila na costa, viajou cinco dias pra poder chegar na França. E a... Vem pra cá mais um pouquinho aqui porque tu não pode ficar aqui na frente da cesta. Por isso que eu tava puxando a cesta, caboca. Pra não ficar na tua frente. Deixa ela aí na ponta. Quais são os teus planos agora? Pra onde é que você quer ir? Eu quero ir até o Chile. E vai de mochila na costa. Mochila na costa. Faz toda uma programação e tudo. Programação, mapinha lá na internet. Vê como é que dá, por onde vou. E vai sozinha. Sozinha. Mas não por muito tempo. Não vai sozinha por muito tempo. Porque o Deus é que vai achar um cabra inteligente, esperto e também mochilheiro pra poder viajar contigo. Deixa o teu mensagem de ano novo, então. Bom, Deus, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de viver. Tá? E beijo pra todo mundo. Feliz ano novo. Felicidades. Que a gente viaje muito em 2017. E que a gente viaje muito em 2017. Se Deus quiser, porque eu também adoro viajar. E é nesse clima de alegria, de felicidade, de muita harmonia e de muita diversão que a gente tá recebendo a banda hoje aqui. Forrozão com Segura Pisada. Só na caixa, pessoal. Segura Pisada ao vivo. Minha grande amiga massa. Toda forma boa nesse programa maravilhoso. Você que está ligado, tem uma tela em casa. Obrigado pelo carinho. Forrozão com Segura Pisada ao vivo. Segura Pisada. Para minha banda. Show. Para cima. É bom demais, hein? Uh. Hey. Minha mulher começou a discussão. Mas é claro, não tem atenção. Peguei o meu celular, mandei o WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê. Hoje à noite eu vou aparecer. Meus amigos deram risada. Me chamaria logo você. Logo você. Logo você. Vai! Eu tô brincado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela. Fui! Partiu! Bebê com a minha galera. Fui! Partiu! Bebê com a minha galera. Eu tô brincado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela. Fui! Partiu! Bebê com a minha galera. Fui! Partiu! Bebê com a minha galera. Segura Pisada. Pelo cimento, paro, bala do sós. Fala, minha banda. Hey! Chamou demais. Pira Pisada. Minha mulher começou a discussão. Mas é claro, não tem atenção. Peguei o meu celular, mandei o WhatsApp, meu irmão. Perguntei onde era o rolê. Hoje à noite eu vou aparecer. Meus amigos deram risada. Me chamou verdinha, logo você. Minha mulher começou a discussão. Mas é claro, não tem atenção. Peguei o meu celular, mandei o WhatsApp, meu irmão. Perguntei onde era o rolê. Hoje à noite eu vou aparecer. Meus amigos deram risada. Me chamou verdinha, logo você. Logo você. Logo você. Hey! Eu tô brincado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela. Fui! Partiu! Bebê com a minha galera. Fui! Partiu! Bebê com a minha galera. Eu tô brincado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela. Fui! Partiu! Bebê com a minha galera. Fui! Partiu! Bebê com a minha galera. Eu tô brincado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela. Fui! Partiu! Bebê com a minha galera. Fui! Partiu! Bebê com a minha galera. Eu tô brincado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela. Fui! Partiu! Bebê com a minha galera. Fui! Partiu! Bebê com a minha galera. Se a minha banda, a sua banda, nossa banda, segura a pisada